De frente pra o mar, vejo o sol raiar e aumenta o desejo De te encontrar, eu fico a pescar, pensando em teu beijo Na praia do meio, me sinto cheio de amor pra te dar Na praia do forte, eu tenha mais sorte de te encontrar Coração sofrido, coração doído, de tanto te amar Procuro na areia, procuro nas pernas, procuro no ar E olhando não vejo, você que desejo, tanto te abraçar Na praia, no mar, na latilha do sol, vou te amar a lua Na praia, no mar, na latilha do sol, vou te amar a lua De frente pra o mar, vejo o sol raiar e aumenta o desejo De te encontrar, eu fico a pescar, pensando em teu beijo Eu estava ali, ao lado do hospital, na praia do meio Olhando pra o mar, de repente veio aquela coisa, um pensamento Aquela frase assim, de frente pra o mar, vejo o sol raiar e aumenta o desejo Aí eu desci as escadarias, fui na casa do meu irmão, que morava lá na praia E eu fiquei lá, ele não estava, e a esposa dele, o cunhado, me deu um papel lá Eu disse, pra aquele, me dê aí, ele me deu um papel, eu anotei essa praia Depois fui envolver a letra, me servando até aquele pessoal que fica festando ali na praia O descador urbano, assim, de semana, fui completando, olhando também pra o foco E fiz a letra, mas precisava de um profissional pra colocar a música Eu tinha, assim, uma música mais de cabeça Aí eu peguei e encontrei um amigo do DER, em 2018, em Cala Corzéu E ele me interessou pela letra E aí, fizemos uma parceria, gravamos daí E eu espero que continue assim A nossa parceria continue sempre Eu e o amigo do DER, esse grande artista, pode participar, né? De frente pro mar, vejo o sol raiar, que aumenta o desejo De te encontrar, eu fico a pescar, pensando em teu beijo Na praia do meio, me sinto cheio de amor pra te dar Na praia do forte, eu tenha mais sorte de te encontrar Coração sofrido, coração doído, de tanto te amar Procuro na areia, procuro nas pedras, procuro no ar E olhando não vejo, você que desejo, tanto te abraçar Na praia, no mar, na ladeira do sol, vou te amar ao luar Na praia, no mar, na ladeira do sol, vou te amar ao luar Na praia, no mar, na ladeira do sol, vou te amar ao luar